Muito bem, muito bem, vamos, vamos. Tá na hora de faturar prêmios, quem será? Já liga já esse computador aí e vamos virando, 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 virando. Que nível vai sortear? Primeiro Pix, primeiro Circo. Gás. Circo, 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 Circo. Ah, tá. Gente, mas o Gás foi ontem. Circo da Cida, quem ganhou foi a Cida Queiroz. Ganhou um par de ingressos aí pra acompanhar o Circo na sexta-feira. Acaba de ganhar um par de ingressos, Circo dos Sonhos. Nossa, lembrando que o par de ingressos do Circo foi através do link na live, hein, gente? Viu? Já tô lá. Sabe esse cara aqui? Hã? Vai vir aqui. É o Marcos Frota. Sexta-feira. Você sabia que sempre... Uma vez eles já vieram aqui na Lagoa, você sabe? E eu não fui, eu era bem pequena. É.